Aqui me deram ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho a desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida, triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você, meu bem Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o teu coração Vem pra mim É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser a minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim, vai Faz o mal Mas o seu amor será sempre assim Brilho de cristal É o brilho Do teu olhar